Chegou um momento de muita diversão aqui no Acesso. A nossa equipe bateu um papo com o Saideira, sabe quem é né? O bêbado da Praça Nossa do SBT. Confira. O Saideira surgiu de um personagem de um dia. Esse personagem, ele entrou na falta de uma gravação de um outro personagem que eu fazia. Eu fazia um personagem que, eu fiz o primeiro Cacheiro do Riso, na Praça Nossa. Ficou quatro anos em cartaz, no ar. Depois eu fiz o Chefinho, que era um personagem do Tutuca, onde eu fazia um bordão que era assim. Ai, tadinho! Ai, se ela me desce, se fuma em bola! E depois desse personagem, um dia o ator, que contra-assinado comigo, faltou. E o cara precisava preencher o programa. Aí eu falei, Paulo, tem um bêbado, vamos fazer um bêbado. Daí gravamos o bêbado do Saideira. Daí pra frente não ficou, não saiu mais e tá cinco anos, não é? Agora chegou a hora de você conferir as estreias do cinema e também os filmes que você confere aqui na telinha do SBT. A estreia da semana é o Doador de Memórias. O filme conta a história de Jonas, que quando faz 12 anos, é escolhido para ser o receptor de memórias da comunidade. Ele entra em treinamento com um velho homem, a quem chama o Doador. Dele, Jonas aprende sobre dor, tristeza, guerra e todas as verdades infelizes do mundo real, percebendo que a comunidade vive em falsidade. Confrontado com a realidade, ele enfrenta escolhas difíceis sobre sua vida e seu futuro. Para os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, a estreia é a Lenda do Santuário. O longa vai adaptar o famoso Arco do Santuário, onde os cavaleiros de bronze liderados por Ceia devem derrotar 12 cavaleiros de ouro para salvar a deusa Atena. O filme não é indicado para menores de 10 anos. Aqui na tela do SBT, às 10h15, o Cine Família exibe o filme Um Parto de Viagem. O ansioso Peter está prestes a embarcar para Atlanta, onde a esposa dará a luz ao primeiro filme. Mas ele não contava em conhecer, no meio do caminho, o aspirante ator Ethan, que vai transformar a viagem numa verdadeira loucura. Um pouquinho mais tarde, às 15h para 1h da manhã, o Cine Belas Artes conta a história do Falcão Negro em perigo. Em 1993, na Guerra Civil da Somália, o exército americano mantém tropas nas áreas de conflito. Sem sucesso nas missões, os americanos decidem enviar uma força de elite para sequestrar dois generais que apoiavam o ditador local e, assim, desestabilizar o governo. Bom, pessoal, o acesso está chegando ao fim. Mas eu queria, antes de mais nada, mandar um beijão para todo mundo que acompanha o nosso WhatsApp, que tem o grupo com a gente. Eles dão várias sugestões legais de reportagem, que você também pode fazer parte. Anote o número, é o 15974013419. Tem também outras formas de você entrar em contato com a gente, sugerir bares, restaurantes, exposições, museus, nas cidades, aqui que fazem parte da nossa área de cobertura. O nosso e-mail é acesso, arroba tvsorocaba.com.br. Tem o site tvsorocaba.com.br. E a página do Face, facebook.com.br. Acesso SBT, participe com a gente. Chegamos ao fim de mais um programa Acesso. Curta muito o seu fim de semana com os amigos, com a família, para começar já a segundona de pé direito, é claro. A gente encerra com o nosso vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.